Galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estamos com uma nova atualização da Anon de Naruto 5D pra vocês. Galera, a Anon tá incrível, só vou dar um resumo pra vocês. Que tivemos novas missões, novas roupas, opção de você poder escolher sua aldeia agora, modo chique, karma e muito mais coisas incríveis foram adicionadas nessa nova atualização. Realmente, eu vou mostrar tudo que veio pra vocês. A Anon tá incrível, muito top. Eu sei que muitos de vocês vão esperar a versão Lite, porque muitos celular não rodam, mas quando sair a versão Lite, Lite+, eu trago também vídeo pra vocês. Então é só se inscrever no canal, ficar ligado e deixar aquele like fera pra ajudar o canal. Se muitos de vocês quiserem, eu trago uma série de Naruto 5D, vou ver sejam meus amigos, que fazem uma série de Naruto 5D, pra vocês jogarem, pra vocês assistirem e muito mais. Aí eu vou conversar com eles, vou tentar torturar eles um pouquinho, gravando comigo. Mas tá, então bora pro vídeo e vamos nessa, galera. Primeira coisa, que é normal, parece que mudou agora a cor dos ícones. Tem aqui, ó, vamos ver, dúvida? Que dúvida é essa daqui primeiro? Shift e pula, pula, shift e pula, usar o shift pra agarrar e pular pra ativar o modo. Alguma experiência, papapá. É coisas importantes, tá explicando aqui, tá? Começamos com comida, uma kunai e tudo mais. Vamos criar nosso personagem, galera. Primeiro vamos criar nosso personagem. Pra quem não sabe, a ADO em si tem um sistema de customização bem feito, até, realmente incrível. Qual você pode escolher entre ser criança, adolescente e adulto. Você pode escolher qualquer uma dessas opções. Ah, mas se eu escolher ser criança, eu posso crescer? Sim, você pode crescer. Você vai poder virar um adolescente e um adulto depois. Ah, mas se eu escolher... Jovem, jovem. Vamos dizer jovem. Eu vou poder ser adulto? Sim, vai poder. Mas, ah, se eu escolher ser adulto ou jovem, eu posso votar criança? Não, você pode escolher ser criança e crescer. Mas, ao contrário, não existe. Não existe, então faz sentido não ter essa opção. Você pode se tornar uma criança e evoluir até virar um adulto. Ou virar um jovem e evoluir até virar um adulto. Aí é opcional seu. Você vai conseguir de graça sem fazer praticamente nada. Tá aqui pra você escolher... Você vai escolher a cor de pele, dependendo do personagem que você quiser, né? Você escolher a cor de pele, beleza? Cor dos olhos. Tem vários olhos diferentes, cores diferentes. Tem até o Biaku Gun aqui pra você escolher como olho. Aí você escolhe o que você achar melhor. Cabelos aí. Tem o cabelo do Naruto. Naruto final do Shippuden. Naruto Boruto. Temos o Sasuke. Sasuke Shippuden. Sasuke final do Shippuden. Sasuke Boruto. Sakura. Kakashi. Jiraya. O Pen. Vou chamar de Pen. Deidara. Itachi. Madara. Renata. Renata Shippuden. Neji. Rock Lee. Tem-ten. Gara. Temari. Ankozo. Aí tem Tobirama. Minato. Obito. Boruto. E Hitsu. Hitsu. Eu acho que é Hitsu que se pronuncia. Você pode escolher qualquer um dos cabelos. Ah, eu vou querer o cabelinho. Ah, eu quero o cabelo do Boruto, né? Beleza. Aí você pode escolher o cabelo. A cor do cabelo daqui. Ah, eu quero um cabelo roxo. Tem. Ah, eu quero um cabelo branco. Tem. Ah, mas eu quero um cabelo marrom. Tem. Então tem a cor que você quiser. Você pode escolher o cabelo. A cor do cabelo. Que é mais top ainda. Ah, não. Eu quero amarelo. Tem amarelo também. Pronto. Aí você pode escolher agora sua aldeia. Tem a aldeia da areia. Aldeia da... Não. Não. Acho que é a primeira. Deixa eu botar aqui. Olha. Vamos começar. Aldeia da areia. Pedra. Névoa. Nuvem. E folha. Eu escolhi folha. Aí tem os clãs. Pra quem não sabe, os clãs vão estar falando a vantagem de vantagem. Ah, Uchiha. É mais forte. 5%. Mas tem menos vida e menos chakra. Ah, eu vou escolher o Zumaco. Zumaco tem menos dano. Mas tem mais vida e mais chakra. Ah, não. Eu quero o Ryuga. O Ryuga bem meio a meio. Ah, não. Eu quero o Senju. E assim por diante. Então vai ter vários clãs aqui. E todos vão estar falando suas vantagens e desvantagens. Eu vou escolher o do Gaara. Porque ele tem uma coisa nova agora. Então eu preciso escolher o do Gaara. Beleza? Selecionar. Aí tem a roupa inicial aqui, ó. E tal como eu escolhi o clã do Gaara. Não sei por que vem essa roupa, mas tá tudo bem. E tal. Aqui, ó. Ganhei o Sharingan. Eita. Eu acho que bugou agora. Não é pra me ganhar o Sharingan não. Só me ganhar o negócio do Gaara. Mas tá. Temos aqui o novo negócio do Gaara. Galera, tá bem mais realista. Ó. Você pode ver que ele deixou bem mais realista. Bem mais bonito. Tá muito legal mesmo, galera. Muito top mesmo, galera. Isso daqui é uma das coisas que foram rebutadas. Refeitas aqui. Tá bem legal. Realmente incrível. Tá. Cadê as roupas, Peixê? Cadê roupa? Eu quero ver roupa. Tá, beleza. Vou mostrar aqui as roupas que temos novas. Primeiro temos aqui o novo manto da Katsuki. Pra vocês poderem utilizar. Temos aqui o manto com capuz, hein? Só que com capuz tá bugado. Que é o manto da Katsuki branca. Ele tá com alguns bugzinhos aqui e tal. Mas isso o criador vai corrigir com o tempo. Mas aqui temos agora o manto da Katsuki branca. Pra você optar. Já tínhamos o preto. Aqui, ó. Preto. Mas agora vamos ter o branco pra você utilizar. Caso você quiser. Além disso daqui também temos aqui roupa de ambu. Que foi adicionada. Não tinha roupa de ambu, se eu não me engano. Roupa de ambu foi adicionada. Temos aqui a roupa dos Shinobis da areia. Você pode ver os Shinobis da areia. Tem a maca da areia aqui e tal. Bem legal. Muito bom mesmo. Temos aqui a maca da areia. Então temos o Shinobis da areia. Temos também, galera, a roupa de Shinobis da folha. Aqui, ó. Acho que tem a folha nas costas. Não, tem o desenho do Zumako. Então eu acho que tá tranquilo, né? Eu acho que a do Zumako já tinha. Deixa eu ver aqui. Ó, temos aqui a roupa do Ishiki da vida. Ó, Ishiki aqui, ó. Ishiki aqui, o modo Ishiki da vida. Aqui, ó. Bem legal. Muito bonita mesmo. Isso é basicamente o Ishiki. Temos aqui a roupa de Shinobis da neva. Ó, Shinobis da neva. Acho que tem a maca da neva, ó. Shinobis da neva. Tá, Shinobis da neva. Shinobis da nuvem. Bem legal o diferenciado, mas... Shinobis da nuvem. É pouca diferença dos Shinobis nessa parte. Temos aqui do Shinobis da pedra. O Shinobis da pedra é meio envermelhado com marrom. E o símbolo da pedra é nas costas. Basicamente. Aí temos... Além desse Shinobis da pedra, deixa eu achar aqui. Nós temos também, galera. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que não é essa. Tem aqui do Shinobis da... O... A roupa do Rock Lee, galera. Temos aqui a roupa do Rock Lee. Então, pra você poder utilizar. Essa roupa aqui do Sasuke já tinha. É, a roupa do Rock Lee vai ter aqui, ó. E tal. Você vai poder usar essa roupinha aqui do Rock Lee. Aí temos também a roupa do Tobirama. Tem a roupa do Tobirama marrom. E a roupa do Tobirama vermelho. Que parece mais a roupa do Hashira. Do... Hashira não, do... Eu falando Hashira. Do... Do... Agora eu esqueci do nosso querido Senin da Madeira. Que eu esqueci até o nome dele. E tal. Mas bem interessante. Então temos uma nova variação de roupas diferentes. Pra você poder utilizar, jogar e se divertir e tudo mais. Eu quero ver as variações do modo do item de areia aqui. Pra ver se tem mudanças. Deixa eu ver se mudou. Ó, a forma 2 mudou. Forma 3. Forma 4, tá? Não mudou praticamente nada. Ó, temos novos Jutsus que foram adicionados aqui. Eu vou explicar eles. Eu não vou conseguir mostrar. Porque eu preciso fazer uma monte de coisa, mas tá. Primeiro tem esse daqui que vai ser basicamente um Meteoro. Vai ser um Meteoro do Céu de chamas. E tal. Bem legal. Ai, esse daqui deu. Meu Deus do céu. Vocês viram o Meteoro. Esse daqui é bem simples. Você vai chegar perto de um mob. E você vai paralisar ele. Deixa eu ver se dá pra me paralisar esse daqui. Ele vai ficar. Você vai chegar perto do mob. E ele automaticamente vai ficar parado. Paralisado. E esse daqui é o modo... O poder do Shiki. Que são aqueles quadrados gigantescos. Mas eu acho que eu não consigo utilizar. Ai, consegui sim. Só porque eu falei que eu não conseguia utilizar. Consegui. Esses quadrados estranhos aqui. Esse é o Jutsu do Shiki. Então, são novos Jutsus que veio aqui na Adam. Como eu disse, veio muita coisa mesmo. Veio roupa. Veio o Jutsu pra você utilizar. Claro. Além de um monte de correção de bugs que tivemos também. Na Adam que foi corrigido. Armas não veio nenhuma nova até aí. Ok. Mantos. Galera, agora temos um manto da Matatabi. Sim, galera. Agora, além da Kurama. Shukaku vai ter a Matatabi. Você vai poder capturar. De volta a Matatabi. E conseguir os modos dela. Temos primeiro aqui o olho com os dentes da Matatabi. Bem bonito mesmo. Muito top. Tem aqui Matatabi com uma cauda. Só é uma cauda da Matatabi. Até aí. Ok. E o modo Matatabi de duas caudas. Que é a Matatabi com o olho e tudo mais. Só que com duas caudas. Aí temos o MK1 da Matatabi. Bem bonito mesmo. Bem estiloso. E temos também o modo Rikudou da Matatabi. Achei bem legal. Porque ele é diferente do modo Rikudou do Naruto. Não é... Tem o estilo do Rikudou. Mas você vai ter as caudas do Rikudou da Matatabi. Possivelmente, futuramente, vamos ver um barion da Matatabi. Porque o barion da Kurama já tem. E eu acho que o barion do Shukaku, se não tem, vai vir logo, logo. Mas o barion da Kurama temos. E o barion do Shukaku eu acho que não tem. Mas é bem interessante, galera. É bem interessante eu ver se o barion do Shukaku tem. É não. Vai ter o modo Rikudou. O único barion é da Kurama mesmo, galera. O único barion é da Kurama. Então temos aqui até o modo Matatabi que foi adicionado nessa nova versão. Temos também, galera, a adicionação do Karma. Deixa eu fechar o Karma aqui. Pra vocês poderem utilizar. Aqui, ó. O Karma e tudo mais. E o Kipak, ó. O Karma por enquanto ele só vai ficar com essa marca aqui e tal. Bem básico e tal. Porque, ó. O criador ainda vai adicionar outras formas do Karma. Pra você poder utilizar futuramente, tá? Mas bem legal, bem bonito. O Karma dá pra você misturar com outros modos. Ah, eu quero misturar o Karma com o Rinningan. Deixa eu ver se eu consigo equipar de primeiro o Rinningan. Acho que não dá, não. Não dá, não. Tem que fazer todas as maracutaia pra conseguir. É como se fosse o Susan no Karma pra você poder utilizar. Mas tá. Além disso, vai ter os boss que já tinha. Que são os modos Senins aqui da Madeira e tudo mais. Os Magaki Old Sasuke, Itachi, Shizui. Rinningan Supremes. Rinningan, Sharingan, Susanos aqui. Da forma até a forma completa aqui. Então, ainda assim, vai continuar tendo tudo aquele monte de modos que já tinha nado. Isso não foi mudado. E temos aqui o último modo. Que eu acho que esse daqui eu tenho que estar no sobrevivência. Pra me utilizar. Ah, e também foi adicionado esse dinheiro. Antes o dinheiro era por... Era no... Era no... Vila... TP... Era no próprio chat. Agora o dinheiro é físico. Não sei se isso é melhor ou é pior. Basicamente. Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Mas tá. Vamos aqui mudar a sua vida. Vamos ver se eu consigo virar o Ixique da vida. Aqui ó. Quer virar Ixique. Deseja virar Ixique? Tem sim ou não? Sim. Pronto galera. Já me virei. Me transformei em um Ixique aqui galera. Dá pra você virar o Ixique. Claro. Eu acho que se você virar. Você não consegue voltar ao normal. Mas você vai ganhar a roupa dele. E vai se transformar mesmo galera. Eu me transformei. Não é um modo tirável. Então eu não consigo tirar. Mas é uma transformação e tudo mais. Aumentando meus atributos. Ficando eu muito roubado mesmo. Mas basicamente galera. Essa é a nova atualização da Naruto 5D. Espero de verdade que vocês tenham gostado galera. Veio muita coisa boa. Nova. Legal. Divertida aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Talvez futuramente eu vou estar trazendo uma série pra vocês. Eu vou ver se eu converso com meus amigos e tudo mais. Se eles tem interesse em fazer uma série de Naruto 5D. E muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Falou galera. E até a próxima. E não esqueça. Download na descrição do vídeo pra vocês.